Fala galera, ligado aqui no canal do VCR, chegando para mais um vídeo, tema do vídeo agora O Barcelona crescendo na hora certa na temporada Vamos falar sobre isso, antes do ritual deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo Espalhar aí nos grupos do WhatsApp, Telegram que você fala de futebol, que você fala de Barcelona E se você quer o melhor aplicativo de futebol, estatística de futebol e de outros esportes também A sua disposição totalmente de graça no seu celular É só você clicar no link que está aqui, no primeiro comentário fixado desse vídeo Vem aqui embaixo, primeiro comentário, lá tem um link e baixa o app do SofaScore Totalmente de graça e com várias estatísticas importantes Inclusive eu vou mostrar neste vídeo aqui, números do Barcelona antes do Xavi mostrar sua demissão E depois do Xavi anunciar sua demissão E esses números quem me forneceu foram os dados do SofaScore Então baixa que para você é totalmente de graça nesse link que está aqui Estou gravando esse vídeo que eu deveria ter gravado já na segunda-feira Mas muita coisa, sorteio de libertadores, mudança de regra de impedimento Acabou que eu estou gravando esse vídeo na quarta Que é para falar do momento do Barcelona O Barcelona na última rodada do Campeonato Espanhol Venceu o Atlético de Madrid no Metropolitano por 3x0 No jogo em que o Xavi, alguns jogadores, os principais analistas Falaram mais uma vez que foi o melhor jogo do Barcelona na temporada E isso é uma marca importante Porque nessa temporada o Barcelona não fez grandes jogos Você até 10 jogos atrás contava nos dedos os jogos verdadeiramente bons do Barcelona na temporada Mas de 10 jogos para cá a gente viu isso começar a se repetir E a gente pode dizer em dois jogos seguidos que o Barcelona fez o seu melhor jogo na temporada No 3x1 sobre o Napoli Na classificação para as quartas de final da Champions Até ali era o melhor jogo do Barcelona na temporada E também, deixa eu mudar isso aqui, pronto E também agora esse jogo 3x0 contra o Atlético de Madrid Dominando totalmente o Atlético de Madrid dentro do Metropolitano na casa do adversário Xavi no fim do jogo falou que foi o melhor jogo da temporada Um jogo bem completo no Metropolitano Um jogo bom do início ao fim, nas duas metades do campo Com garotos se destacando O Kubarcy, o Lamine Amal que entrou muito bem O Fermin Lopes que nem ia jogar Acabou entrando porque o Cristian se machucou O Fermin Lopes fez gol O Victor Lopes, o Victor Lopes, deve estar falando de mim Esse fascino O Victor Roque entrou muito bem no jogo Fazendo o jogo que ele está acostumado de gerar profundidade E lógico, o grande destaque, o Lewandowski Que fez um gol na assistência do Rafinha Que também mantém o bom nível de jogo O brasileiro Rafinha E deu duas assistências O Xavi até falou mais Depois do jogo Que esse não foi só o melhor jogo do Lewandowski na temporada Para ele foi o melhor jogo do Lewandowski Desde que ele chegou ao Barcelona Gerando perigo o tempo todo Saindo da área para abrir espaço Dialogando com os jogadores do meio Então o Lewandowski jogando muito bem Destacou também a entrada do Gundogan O Gundogan e o Sérgio Roberto funcionando como volante O Sérgio Roberto já tinha entrado bem como volante Lá na vitória contra o Napoli Quando ele entra no segundo tempo e desata Um jogo que estava até meio enrolado ali E o Gundogan com a lesão do Christensen Jogou como volante O Gundogan cresceu muito Liderando ali o time no meio campo O Sérgio Roberto muito bem na distribuição de passes Saindo da pressão que o Atlético de Madrid tentou fazer E aí o Barcelona começou bem Fez o gol e continuou dominando E aí a gente chega a um ponto Barcelona crescendo demais na temporada Desde que o Xavi anunciou que deixaria E deixará até onde a gente sabe O Barcelona no fim da temporada Que isso foi depois da derrota para o Villarreal Ou seja, 10 jogos para trás Nesses 10 jogos pós-anúncio O Barcelona tem 7 vitórias e 3 empates Então esse é um ponto importante Desde que o Xavi anunciou que vai deixar Até onde a gente sabe O Barcelona no fim da temporada O Barcelona não perdeu mais O Barcelona tem 7 vitórias e 3 empates Eu pedi para a galera do SofaScore Fazer esses levantamentos lá no site Da diferença do Barcelona Antes do Xavi anunciar a demissão E depois do Xavi anunciar a demissão E aí as estatísticas são essas que estão na tela aí Partidas antes do Xavi anunciar a demissão 32 jogos Depois 10 jogos Percentual de vitórias Antes do Xavi anunciar a demissão 70% Depois 85% Gols Gols marcados 2.06 2 e 10 Um pouquinho maior Agora olha essa estatística aqui Gols sofridos pelo Barcelona Depois do Xavi anunciar a sua demissão Antes 1.44 Quase um gol e meio por jogo A cada dois jogos o Barcelona levava 3 gols E depois do Xavi anunciar a sua demissão 0.70 Ou seja O Barcelona levou 7 gols em 10 partidas Só para vocês terem uma ideia Nos últimos 4 jogos do Espanhol O Barcelona não levou gol Total de chutes Passou até a chutar menos O time do Barcelona passou a chutar menos 16.6 antes E 13.9 depois Ou seja Passou a ser mais assertivo na hora do chute Jogos sem sofrer gols 10 de 32 Ou seja 31% 5 de 10 Ou seja 50% E a classificação média do time no Sofa Score Nem foi tão diferente 7.10 antes do Xavi anunciar a demissão 7.11 depois do Xavi anunciar a demissão No fim da temporada Chama muita atenção esse item relacionado ao sistema defensivo Barcelona melhorou muito defensivamente Ele caiu arredondando de 1.5 gol por jogo Para 0.70 gol por jogo Mais da metade De melhora E isso passa por Pelos jogadores Por alguns jogadores Subirem de produção Pela entrada do Cubarci na zaga Que o garoto está voando Por uma capacidade de ter mais posse de bola Produtiva E uma posse de bola mais cuidadosa E também um melhor aproveitamento De frente Um melhor aproveitamento No ataque Então assim Tudo isso faz com que o Barcelona Tenha melhorado defensivamente Depois que o Xavi pediu para ir embora E aí A gente vê Um Barcelona que está crescendo demais Na hora certa Da temporada E esse na hora certa É um na hora certa Pensando em Champions League Por que pensando em Champions League? Porque aqui está a tabela Do campeonato espanhol Que eu também peguei Lá do Sofa Score E aí A gente vê que o Barcelona está Oito pontos atrás do Real Madrid Faltando nove rodadas Dá para pensar em ser bicampeão espanhol Seguido? Dá Porque é futebol Mas Realisticamente Eu acho muito difícil Porque esse time do Real Madrid Raramente tem Raramente tem jogado mal Num geral Em especial depois de um começo Vacilante de temporada E raramente tem Deixado ponto de bobeira Pelo caminho Então assim Tirar oito pontos Para esse Real Madrid Eu acho difícil O clássico Que eles vão jogar Eles têm um confronto direto Barcelona pode tirar Três pontos Barcelona pode tirar Seis pontos Na verdade Entre aspas Ele pode somar três E diminuir a diferença De três Então assim É O Barcelona pode ganhar Esse confronto direto Cair para cinco Mas o confronto ainda é No Bernabeu Então assim É difícil a gente Imaginar O foco E talvez A virada de chave Seja para o Barcelona Pensando na Champions É um Barcelona Crescendo no momento certo Pensando na Champions League Barcelona no dia 10 de abril Enfrenta O PSG Em Paris Barcelona vai decidir Contra o PSG Em casa No segundo jogo Lá deve ter Pelo menos Dois reforços Importantes Pensando na temporada Um é o De Jong Que é titulado time No meio campo O outro é o Ferran Torres Que é um jogador Que o pessoal Contesta muito Mas vinha fazendo Uma boa temporada Quando se machucou Tem que ver O que acontece Com o Cancelo E com o Christensen Que estão machucados Tem que ver Se o Cancelo Volta ou não Se o Christensen Que se machucou Antes do jogo Enfim Mas você trazendo O De Jong Você já encorpa O meio campo E um Barcelona Aqui Tá vendo Rafinha crescer Muito de produção Tá vendo O Lamine E Amal Jogar demais Viu O Barcia Entrar num nível Ótimo O Lewandowski Crescendo demais De produção Eu fui pegar Aqui Os últimos jogos Do Lewandowski Ó Se a gente olhar Os 10 jogos Os últimos 10 jogos Do Lewandowski Nos últimos 10 jogos Do Lewandowski Ele tem 4, 5, 6, 7 7 gols E 3 assistências Então o mesmo O mesmo número Do Chave Do Barcelona Desde que o Chave Anunciou a demissão 7 vitórias E 3 empates O Lewandowski Tem 7 gols 7 gols E 3 assistências Então crescendo De produção Então pode ser Um Barcelona Que vai chegar Pra jogar contra o PSG Um time Com a confiança Lá no alto Um time Se defendendo Muito bem E um time Sabendo o que fazer Com a bola Com um ponta De cada lado Muito bem Lamine Amal E Rafinha Se o Rafinha Continuar jogando Aberto pelo lado esquerdo Como foi contra o Napoli Com um centroavante Goleador Com um zagueiro Que tá fazendo O nível de defesa Do time subir Que é o Kubarcy Com Araújo E com D Crescendo também De produção E também Tendo um meio campo Com o reforço Do De Jong Provavelmente Possivelmente E com Gundogan Crescendo de produção Com Fermin Lopes Crescendo de produção O Pedri Provavelmente Não joga No jogo de ida Talvez jogue na volta Mas então assim Fica um Barcelona Importante Crescendo na hora certa A torcida do Barça Está muito Esperançosa Muito otimista Pensando nessa reta final Da Champions E pelo que o Barça Tá jogando Não é nenhum absurdo Pensar não Enfrenta um PSG Que também Tá crescendo de produção Com um Mbappé Crescendo demais De produção No mesmo fim de semana Que o Barça Deu de 3 no Atlético de Madrid O PSG ganhou de 6 do Montpellier 6 a 2 Fora de casa Com 3 gols do Mbappé 2 dele 2 gols 2 belíssimos gols Então Barcelona Eu ainda No meu palpite Eu coloquei O PSG Passando Pensando Eu pensando No Mbappé Sendo um diferencial técnico Que tá voando Mas Falei que era muito equilibrado Falei que era Equilibradíssimo E é equilibradíssimo E com o Barcelona Crescendo assim O Barcelona Tem total Condição de passar E aí Eventualmente Se passa pelo PSG E do outro lado Vem o Atlético A outra quarta de final Desse lado da chave É o Atlético de Madrid Ótimo Acho que o Atlético de Madrid É o favorito Se passa o Atlético de Madrid O Barcelona pegaria O Atlético de Madrid Que na era chave Treinador O Barcelona Jogou 5 vezes Com o Atlético de Madrid E ganhou as 5 Então assim É Numa dessas Passando pelo PSG Pegando o Atlético O Barcelona tem Olhos E Possibilidades Reais De estar numa final de tempo Então assim É É o Barcelona De fato Na minha visão Crescendo na hora certa E Subindo demais De produção E podendo gerar Esse otimismo Na torcida O que você acha? O que você está pensando? Você acha que eu estou viajando? Que a torcida do Barça Está viajando? O que você pensa Desse Barcelona? Diz aqui embaixo Nos comentários O resto do atual Like Se inscreve no canal Sininho das notificações Copia o link do vídeo Espalha aí nos grupos Do WhatsApp Telegram E baixa No primeiro comentário Fixado desse vídeo O link do SofaScore Porque você tem acesso A informações Estatísticas Como essa Que eu trouxe No vídeo Beleza? Obrigado demais Pela audiência Valeu Tchau 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 Tchau